Estamos começando nossa reunião de número 49, sessão ordinária de número 49, barra 2020. Hoje é 27 de outubro de 2020, já são 14 horas, a reunião está sendo realizada online. Passamos de imediato aí para a minuta da ata de número 48, barra 2020. Submetam, senhores conselheiros. Em apresentação, 48, 2020. Algum comentário? Aprovado, presidente. Aprovado. Obrigado. Conselheiro Mogion. Aprovado. Obrigado, conselheiro Peter Sem. Aprovado, presidente. Obrigado. Eu também aprovo. A ata número 48, barra 2020 está aprovada. Deliberações. Passamos então para deliberar sobre as alterações apresentadas ao plano de atividades e metas de 2020, o PAN 2020, conforme encaminhamento de número 1134, barra 2020, da nossa direção. O processo é de número 0011403900, barra 19, traço 6. Eu pediria que a nossa diretora-geral, Estela Mares, por favor, fizesse um breve relato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, colegas. Então, na semana passada, no dia 21 de outubro, nós realizamos uma reunião administrativa, ocasião em que foi apresentado aos conselheiros, ao presidente, as adequações necessárias ao PAN de 2020. Na ocasião, cada diretoria apresentou as adequações, propostas, de uma forma bem detalhada, que constam no processo referido, processo SEI. Então, ali tem discriminada as informações da diretoria de tarifas, de qualidade, da GPE, dos departamentos todos, da Agerbis, núcleo de informática, administrativo, financeiro, gabinete da presidência. Todos devidamente discriminados e também as ações institucionais que tiveram que ser ajustadas. Então, conforme os documentos que constam ali no encaminhamento 1134 da direção-geral, que constam no processo SEI, no âmbito do que a direção-geral pode acolher, conforme a resolução que regula o processo do PAN, que é a 1202, a direção-geral acolheu as alterações, e conforme a reunião administrativa, então estamos trazendo ao Conselho Superior para a deliberação final, conforme foi apresentado em reunião administrativa no dia 21 de outubro. Muito obrigado, Estela. Passo a palavra para os conselheiros, para descer em algum comentário, enfim. Por favor, senhores conselheiros. Eu não tenho dúvida. Isso foi bem discutido na reunião, conforme é relatado pela diretora, e eu aprovo as alterações e as proposições apresentadas para a FAN de 2020. Obrigado, conselheiro Manjão. Conselheiro Kleber. Aprovo. Obrigado. Conselheiro Peterson. Da mesma forma, presidente, bem apresentada, aprovo. A Inter. Obrigado. Inclusive, eu queria... O Adabiria do PAN é um instrumento extremamente relevante, que dá um geral da casa, várias iniciativas da casa, e ele está extremamente bem montado e articulado, foi possível ver, então, a reunião administrativa, e eu também aprovo com... me dando os parabéns aí para toda a equipe pela qualidade e dimensão do trabalho realizado. Então, está aprovada as alterações propostas para o PAN 2020. Nosso terceiro item da pauta são algumas comunicações. A primeira delas refere-se ao processo de número 0002623900-20-0, que trata do reajuste tarifário da AUSUL. A diretoria de tarifas, por meio da informação 116-2020, concluiu que os documentos acostados pela Metroplan atestam à observância das determinações emanadas pelo Conselho Superior da AGELICS. Outra comunicação, 3.2. A diretoria-geral informa que foram emitidos os termos de ativamento de notificação, os TEAs. O TEA número 280-2020 da nossa diretoria de qualidade para a BRA Ambiental Uruguaiana S.A., face ao acaramento das manifestações feitas pela concessionária. O processo é de número 0004813900-17-7. E o TEA de número 281-2020 também da DQ e TEA número 282-2020 da DQ para a Corsan, face ao atendimento integral das determinações de cumprimento de metas dos planos municipais de saneamento básico, PMSB, e dos contratos de programa. Refere-se, então, aos processos de número 0005203900-19-8 e o processo de número 000522-3900-19-3, respectivamente. E, por fim, a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de índice de número 0006-2020-SFG para a PESI energética S.A., PCH-PESI, relativo ao alto de infração de número 00-2020-SFG, conforme fatos descritos na informação de número 115-2020-GPE. Refere-se ao processo de número 00307-3900-20-E. Essas são as comunicações previstas. E, por fim, eu passo para os nossos assuntos gerais a palavra para alguma consideração que se enquadre em assuntos gerais. Por favor. Presidente, é só para informar que tramitou mais um conselheiro para a Gervis, é o senhor Alexandre Alves Force. Ele já tramitou na Comissão de Serviços Públicos. Já foi aprovado lá o nome dele. Ah, perfeito. Perfeito. É. Agora falta só o plenário, então, é isso, né? Isso. Ele foi concluído, permitação, dia 23 de 10. Transformado em PDL. Não, só um pouquinho, Diário Oficial da Assembleia. Até se já não aprovou aqui. Projeto de decreto legislativo. É. Se não saiu, está na boca para sair aqui, está. Perfeito. Está quase pronto. Já mais um conselheiro. Esse, se eu não me engano, ele é economista proveniente da FE. Perfeito. A Federal... A Federal do Paraná, né? Ok. Mais algum assunto, senhores? Eu queria aproveitar, então, também para... Só para reforçar aí o convite. No fim, acabou ficando na véspera de feriado. Antes não era feriado, agora vai ser o dia 29, né? Então, é isso, né? Então, ficou no dia 28... É, 28 é... Amanhã, hoje? Amanhã. Amanhã. Agora também perdi. É 29, quinta-feira. É 29, presidente. Quinta-feira. Que é o feriado? Não, que é o... Não, o feriado é 30 na sexta. Ah, não, perfeito. Dia 29 é o nosso diálogo e debates. Então, eu queria reforçar o convite. Acabou sendo prejudicado um pouquinho exatamente pelo feriado da sexta, mas quem puder seria bastante importante. Nós vamos ter, então, a presença do professor Tutti, que é uma pessoa absolutamente diferenciada, né? Quem teve a oportunidade de conhecê-lo. Inclusive, agora, eu havia sugerido a nossa Secretaria do Meio Ambiente e teve uma reunião entre o professor Tutti, o professor Benami e o pessoal lá da SEMA. O pessoal ficou muito impressionado com as discussões, enfim, desta reunião lá. E agora, eu não tenho a oportunidade, então, aí de ouvir o professor Tutti. Então, acho que vai ser bastante proveitoso aí para as nossas discussões. Aproveitando também, ainda como assuntos gerais, eu acabei de participar agora. Terminou... a reunião era para ser uma hora, terminou duas... passaram-se duas horas. Isso aí, na realidade, foi da abaixo. E, então, foram discutidos alguns temas associados com a próxima... O próximo congresso vai ser no ano que vem, no Paraná. O pessoal está discutindo se vai ser em Foz do Iguaçu ou em Curitiba. Muito provavelmente vai ter uma dimensão presencial e outra remota. Enfim, não se sabe bem ainda o que vai acontecer. Mas a principal discussão que acabou acontecendo hoje... Eu estou aproveitando para trazer aqui para o conselho. É uma grande preocupação que está em pauta, em nível nacional, em relação a uma lei posta pelo governo de São Paulo e que, de alguma forma, inibir a ação das diretorias lá, tanto da Artesp quanto da Artespas. É uma lei muito rígida, muito... Eu diria que, em letras muito claras, é a captura por parte do governo definitiva da agência, impedindo o trabalho independente da agência e condicionando qualquer decisão da agência, passando pelo crivo prévio do Estado. Eu fiquei absolutamente horrorizado. Eu já tinha, numa reunião do IBGE, que eu tive o privilégio de participar, estava presente lá o secretário de transportes, que parece um dos que... O Paulo acabou mandando para a Assembleia, que foi aprovado. E eu tive a oportunidade de dizer a ele que eu achava que era um jabuti na área. E eu fiquei extremamente impressionado que São Paulo, que é o grande inspirador, vamos dizer assim, das questões regulatórias em nível nacional, esteja agora se portando de uma forma absolutamente primitiva, absolutamente em descompasso com o que é racional e inteligente. E aí o secretário, eu acho que não gostou muito, não sei por que das minhas observações lá, mas ele jurou de pé junto que a lei não iria da forma como estava até então redigida. Mas, na realidade, me parece que ele não cumpriu muito com a palavra dele, porque permaneceu mais ou menos... Mudou, segundo o pessoal da bar lá, disse que trocou mais ou menos seis por meia dúzia e tocou o palavreado lá e tocou da mesma forma. Então, eu até fico muito impressionado, particularmente pelo pessoal da Arcesp, que é de saneamento e gás, se não me engano, que eles regulam, o praticamente desespero deles em relação à situação em que eles estão. E a diretora, não sei se é diretora, conselheira, não sei como é que o pessoal se refere lá, mas é uma pessoa extremamente qualificada, lá nos poucos contatos que eu tenho lá, ela dizendo que simplesmente está paralisada as ações da Arcesp por uma razão muito simples. Se eles tomarem, e tem uma série de decisões regulatórias que precisam ser tomadas, assim como nós temos que estar o tempo inteiro tomando dias como hoje, reuniões são raros, praticamente a pauta é muito pequena. Mas lá eles têm uma pauta muito ampla, assim como nós normalmente temos, talvez até mais, e eles estão absolutamente paralisados porque eles temem que qualquer ação que eles tomem agora, o pessoal pode invocar o fato de que eles não consultaram previamente o governo. Por outro lado, não tomar a ação, eles também estão descumprindo. Então, eles estão numa situação lá, como diz no popular português, numa sinuca de bico. Mas, de qualquer forma, a sugestão lá que está sendo discutida na ABA é que sejam tomadas iniciativas, inclusive, se possível, iniciativas jurídicas para tentar ajudar os nossos colegas de São Paulo que, pasmem, estão numa situação muito pior que qualquer outro estado, que é absolutamente explícita a captura por parte do governo e absolutamente lamentável. Então, a BAR está se articulando para tentar agir das mais... das formas, inclusive eu sugeri que não ficasse só no âmbito legal, estão contratando, eventualmente, consultoria para emitir pareceres e caracterizar como a inconstitucionalidade do que foi feito lá em São Paulo. Mas, mais do que isso, eu sugeri que também a BAR tivesse algumas iniciativas junto à mídia. E, principalmente, para mostrar que o estado como São Paulo está correndo um sério risco, porque os investidores vão precificar, como se diz no jargão econômico, e, muito provavelmente, vai significar que boa parte dos investimentos que poderiam estar sendo canalizados para São Paulo vão deixar de selo. Mas eu deixo registrada aqui a preocupação da BAR, e que é minha, particularmente, também, e que imagino que esteja de todos nós, em relação ao fato de São Paulo estar servindo de um péssimo modelo de como... e das relações entre o poder concedente e a agência, ou, no caso, as agências reguladoras. Como São Paulo tem uma influência muito forte no país, eu temo que essa iniciativa possa, depois, inspirar outros governos, governos, por exemplo, o federal, que já está acontecendo coisa parecida também. Isso é muito, muito ruim para o ambiente regulatório do país, para a expectativa de que o país possa atrair investimentos para que a gente possa prover a infraestrutura do país e compensar esse gap, essa defasagem que a gente tem em relação à disponibilidade de infraestrutura em quantidade e qualidade necessária. que eu faça esse registro com muito pesar até, mas dizer que vamos continuar apelhando até com muito mais ânimo, e eu acho que a BAR, nesse caso, ela é o local que congrega uma preocupação conjunto das agências, e só para dizer, então, que a minha participação lá como diretor tem sido bastante, eu estou procurando ser, inclusive, bastante incisivo em relação à postura que a BAR tem que ter de não corroborar, não abaixar a cabeça, pelo contrário, ser absolutamente ativa em relação a auxiliar, no caso, os nossos colegas de São Paulo. e realmente me deixa muito preocupado nisso, acho que é um retrocesso inominável que a gente está vendo, muito extremamente inclusive associado com o fato do governador lá do Estado ter outras ambições, e eu acho que é absolutamente legítimo, mas ele não pode fazer isso em cima de promover um retrocesso institucional absurdo. mais alguma consideração, senhores? Bom, já existe alguma situação havida assim entre entre decisões tomadas pelas agências em relação às concessões, além daquela primeira que a gente soube que o governo resolveu não acolher? Na realidade, esse foi o estopim, né? Ali parece que tinha um certo conflito mesmo, que falava um pouco, até onde eu sei, de que lá em São Paulo, na realidade, parece que chegou a ter uma certa confusão entre o papel de poder concedente e o papel de regulador. Então, a agência começou começou a ganhar espaço demais e acabou abrangendo parte das ações que nitidamente eram do poder concedente. Só que isso motivou, então, essa barrafunda toda. Na verdade, começou na área de transportes, que tinha a ver com obras não previstas, que a agência começou a querer chamar para si a iniciativa de avaliação e coisa do gênero. Bom, só que isso se estende com a questão de saneamento também. E aí, parece, aí, obviamente, que eu não tenho evidência disso, não chegou a ter um caso explícito, mas tem muitos latentes, vamos dizer assim, tá, Kleber? Então, tem muitos latentes. Então, na realidade, essa discussão aí, ela não se refere só a transporte. Tem uma série de outras iniciativas em que, porque a questão surgiu em transportes, mas o governo de lá foi lá e imediatamente já associou a questão do saneamento e, no caso, lá isso regula um gasto também, que é no caso da Arcesp. Então, embora não tenha um caso específico, mas muito provavelmente tem vários latentes que estão ali, pulsantes, mas que não chegaram a se caracterizar. Mas a grande questão é que da forma como está ali, só para ter uma ideia, o pessoal está responsabilizando o CPF, a pessoa física, por algumas decisões se a agência tomar aqui de alguma forma contraria os interesses. É um negócio que era a melhor solução para eles, se for isso mesmo, é todo mundo abandonar a agência, porque ninguém em sã consciência vai ficar lá sem ter o mínimo de condições de trabalho. Mas é desesperadora ver a diretora lá falar, chega assim, é um negócio que eu fiquei impressionado de ver. Ela está literalmente pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro, porque nós estamos acabando. então isso é uma coisa séria demais, não é um problema só de São Paulo, e aí esgabar comprou a ideia, pode acontecer com qualquer agência, estadual, federal, as municipais então nem se fala, porque as municipais acho que já tem um problema de origem e é o fato de que talvez não tenha escala e muito dependente do governo de plantas, mas é um problema muito sério, absolutamente sério. você vê, né, quem é que imaginar? É, vê bem, nós no passado já tivemos algumas, se for fazer cases desse tipo aí a gente já viveu algumas situações aí no passado bem complicadas, né, nossa Gerts, mas mais nada impede que no futuro não se venha viver coisas parecidas, então a gente tem que estar aí com eu vi uma expressão muito interessante que tem algumas pessoas, talvez alguns governos pensem dessa forma, que confundam abre as corpos com corpos, né, achei muito interessante a expressão e acho que alguns estão cometendo alguns erros crassos aí que a gente não pode deixar que eles vinguem. Presidente, e senhores? Pois não, eu digo novamente que eu tenho dito há muitos anos, a solução para as agências de regulação é elas estarem previstas na Constituição dos Estados e da Constituição Federal, né, alguns anos atrás estava tramitando no Congresso uma emenda constitucional do Tasso Gereissat, que agora voltou com força, ele foi o relator do saneamento, dando uma certa autonomia para as agências de regulação. Eu não sei se a BAR talvez não devesse fazer um contato com o senador para ver a possibilidade de ele retomar aquela emenda e, de repente, até propor uma melhor atualização, conversar com ele. Eu acho que ele é uma pessoa que está com um bom nome atual no mercado depois do marco do saneamento e, de repente, tentar puxar esse assunto de novo com ele. não, excelente. Vou levar isso lá para a diretoria, acho que é um ponto importante aí, extremamente importante, que daí realmente dá uma base jurídica muito mais estável, muito maior, ou seja, constitucional. E, ao mesmo tempo também. Eu sempre insisto, a gente poderia tentar incluir na nossa Constituição que, se o governo do Estado realmente entende a regulação como diz que entende, talvez ele poderia propor uma emenda na nossa Constituição dando as autonomias que, de fato, nós precisamos para não ficarmos reféns de um governo de plantão que, eventualmente, tenha a maioria no parlamento e acabe com a instituição na prática. Sim. Sim. Perfeito. Ok. Mais alguma consideração, senhores? Bom, em não havendo, então, agradeço mais uma vez a presença de todos e podemos encerrar a nossa sessão ordinária de número 49 barra 2020. e vinte.